Que? Que isso, crony? Apareceu isso aqui agora? Sai da frente, ovelhinha! Sai da frente que eu tô aprendendo a pilotar a moto, rapaz! Sai, village! Tá malu... Ai, meu Deus! Quase que eu bati aqui nos negócios da menina, velho! Desculpa! Aceito doações? Ué, por que que tá aceitando doação? Ainda tem um bauzinho pequenininho aqui! Caramba, velho! Nossa, tadinha! Ela tá com a roupa toda rasgada! Ai, mano, o que será que eu faço? Eu não tenho nada aqui comigo pra poder doar! Já sei! Eu vou falar com o Iago! Às vezes, lá na casa dele, ele tem alguma coisa pra gente poder ajudar ela, né? Eu não tenho nada de comida porque eu não sei cozinhar... Ai, meu Deus do céu! Eu tô até invadindo a casa do moço aqui! Mas vamos ver se o Iago tá em casa pra dar alguma coisinha pra ela comer, coitada! Uh! Faz a curva, correndo! Tu... Tu, 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 tu... Ó, a porta dele já tá até aberta! Iago! Tu, 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 tu... Meu corte novo, tava bonito, tava bacana, cabelinho teninho! Corte novo? Seu cabelo tá igual! Ah! Como assim? Eu acabei de vir Do cabeleireiro, ele deu uma parada nas portas Parada nas portas Mas, Iago, deixa eu te contar, mano Assunto urgente, velho Lá na vila, sabe no poço lá que tem no meio? Sei Então, tem uma menina que tá lá, tipo, pedindo doação Com um baúzinho pequenininho Com a roupa toda rasgada É mesmo? E aí eu pensei, será que o Iago não tem nada aqui na casa dele Pra gente levar pra ela, né? Pra ajudar e sei lá O que você tem aí? Deixa eu ver o que eu tenho Tem um laço, tem comida E tem uma água também, será que ela não quer água? Água É verdade, porque ela deve estar com sede, né, mano? Aquele poço lá é água suja, então Vamos levar, mano Vamos lá, então E deixa eu pensar, já sei Vamos apostar uma corrida até lá? Não, na moto não, a pé Então vamos lá Quem chegar por último é o quê? Vamos ver, quem chegar por último é o quê? Quem chegar por último não é nada É só feliz Quem chegar por último, então É cabeça de pano Fechou? Cabeça de pano, então tá bom 3, 2, 1 E corrida Valendo! E galera Vocês aí deixem um joinha E comentem cabeça de pano Antes da gente chegar lá no poço, hein, mano? Ai, corre, corre, corre Cadê o poço? Não, você não me parla de que era o poço? O poço é sempre no mesmo lugar, Iago E eu tô chegando E o Iago é cabeça de pano Pé de pano Não, não, você, mano Você trapaceou Trapaceou o quê, rapaz? Ó, vamos dar uma água pra ela E vamos chamar ela, mano Pra seguir a gente Você quer uma água? Vamos ver Ih, ih Ela quer uma... Ih, ela aceitou a água Ela tava com sede, tadinha, né, mano? Olha isso aqui, velho Acho que agora ela ficou nossa amiga Isso Vamos chamar ela Pra gente tentar ajudar ela, Iago Ela segue a gente E a gente tenta ajudar ela de algum jeito Pode ser Vamos tentar ajudar ela de algum jeito Ela... O que que foi? Essa aqui é dela? Aceita doações? É, ó Tem um baúzinho aqui pra colocar moeda Mas... Ô, Crone Oi Deixa eu te falar um negócio Você sabe o que eu lembrei? Hum Que eu vi uma história Nesses tempos atrás aí Que eu nem liguei Agora que eu... O que que você falou de ajudar ela Me lembrou aqui, ó Que eu fiquei sabendo Que dentro da vila Tem, tipo, uma passagem secreta O que que é isso? Tá aqui do meu lado Ouvindo a nossa conversa Sai pra lá Então, que dentro da vila Tem um lugar secreto Que é, tipo, guardado por uns bichos montos Não sei se é villager Se é mob Então E lá dentro tem um monte de minério Ah, mas... Você tá falando daquelas, tipo, parede falsa Que tem uma sala falsa? Eu não sei o que que é Eu sei que é um lugar Que é muito escondido Que a gente precisa encontrar E lá dentro tem um monte de minério Entendi Então, mano Deixa eu pensar A gente... Pra encontrar isso aí A gente precisa de alguma coisa, né? Um detector de... De parede Um detector... Cuidado! Você vai cair no poço, menina? Eu acho que ela tá com muita sede Tá doido? Essa água aqui não é pra beber, não Mas então Vamos fazer esse detector Ela vai ajudando a gente E aí a gente procura pela vila E até a gente encontrar essa parede aí, entendeu? Entendeu! Então vamos Vamos lá O que que precisa pra montar esse negócio? Ah, o detector é um graveto Se não me engano Três camuflagem E aquela flor de alien, sabe? Três flor de alien Hum... Então tá Vamos lá Primeiro Vamos pegar a camuflagem Que a gente vai ter que derrotar a alien Combinado? Combinado Então chega mais Vamos tirar essas teias aqui, né? Pra gente entrar pela janela Nossa, tá cheio de teia Pega uma armadura pra você aí Porque a alien tá forte ultimamente Ó, tem que colocar a armadura nela também, né? Coitada Não, mas cê tá doido? A gente não tem outra armadura E a gente nem quer que ela lute Nem luta, tá moça? Fica tranquila Então tá Então, ó A gente te protege, viu? Qualquer coisa sai correndo Isso Cê só fica atrás da gente, né? Pra você fazer nada Cadê? Cadê ela? Ué, tá dentro da casa O que que cê tá fazendo aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ela se perdeu da gente Vamos lá então Vamos procurar aliens Por aqui, algum lugar São quantos? São três? São três Tá, vamos lá, mano A alien a gente tem que achar Ih, cadê ela? Tá vindo? Tá, tá vindo, tá vindo Tá vindo A nossa amiga nova Ó um alien ali Olha ele ali Olha lá Dá com pau nele Vem Vem, alienzinho Toma Toma Vai, pega Combo, combo Será que ela vai bater nele? Ó, ela tá batendo nele também Não, menina Tá doida Não, não mexe com ele não Pronto, ó Pegamos aqui já uma Uma camufeta Nossa, a vaca também saiu Ó a vaca saiu no pau, mano Dá licença, vaca A gente tá lutando aqui Agora vamos lá Outro alien Mais dois Vou subir na árvore pra procurar, mano Tem um alien em cima da montanha? Nossa, é mesmo Ainda bem que você viu Eu não tava vendo, não Vamos subir lá Visão de águia Caramba, Iago O que? Nossa, mano Que susto Achei que tinha um alien aqui Tem um alien aqui Sobe, sobe, sobe Olha ele aqui, ó Vem, alienzinho Vem, alienzinho Toma Ah, Iago Meu Deus Que isso? Você tá correndo embaixo? Ó, a menina tá brigando Taquei lá embaixo, Zé A menina tacou ele lá embaixo Ó, vai, vai, menina Toma, mano Uuuuh Toma, mano Cadê ele? Ah Virou pó Já peguei aqui Duas camuflagens, mano Nossa, ela quase quebrou as pernas agora, mano Caiu lá de cima, mano Essa menina tá ficando é doida, mano Dá tapa no bicho Pula do alto É, mano Ela é doidinha, velho Olha, que isso? O que? Nossa, mano Pulou a ovelha na minha cabeça Eu pensei que era outro alien Ó, tem outro alien aqui, ó Meu Deus Onde? Vou jogar ele do barranco Do outro lado, mano Joguei Vai Cai, bicho Tá aqui comigo Tá aqui comigo Pega ele Meu Deus do céu, mano Vai, 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 vai Pronto Derrotamos ele Então Já tô com três camuflagens E... Cadê você? Tá aqui Cadê a menina? Ah, cuidado Ela tá machucando, Iago Ai Eita Para Ela Meu amigo Ela tá doida na cabeça Vem, vem, vem Então Agora O que que a gente precisa mais? É flor de álion Certo? Álion Álion É Então Vamos lá, mano Tem que caçar no chão Pede ela pra ajudar a gente também Moça Você tem um faro bom? Faro bom? Você sente um cheiro de álion? Você avisa Cheiro de á... É álion, viu? Não é cheiro de álion De comida não, viu? Você vê alguma coisa roxa? Ó, você fala Tá aqui Vai procurando aí, mano Você não achou nada ainda? Não Eu também não Tô só batendo o olho aqui Mas já a gente deve encontrar Relaxa, mano Só tô dando uma zoiada, beleza? Na vila não tem plantação disso, né? Não tem, não tem A gente, ó Tem que até reclamar com os villagers Porque eles precisam inovar a plantação deles, mano É só rosa, margarida Margarida Ó, por enquanto nada E aí? O que menos tem aqui é alho Ixi Também tô procurando aqui por enquanto nada Só flor amarela Flor amarela, não Achei uma, achei uma Uma Que? Boa, tá indo pro lugar certo, então Isso Achei outra Duas já Nossa Boa, falei, falei Você chegou na plantação de alho Ó, Iago Então não vai ficar perdido E, mano Me encontra lá na minha casa Pra você fazer o negócio Fechou? Fechado E pronto, ó Já achei até mais Nossa, agora tá lotado, ó Já tem quatro, cinco flor de alho Falei pra tu que você tava indo pelo caminho certo Vamos ver Tô aqui em casa já Na sua casa? Na tua, né, mano? Beleza Tô indo então Aí, graveto Você já tem graveto? Não Então, se puder já pegar o graveto Que eu tô chegando aí Tô na vila ainda, mano Vou tentar aqui Se a árvore não estiver muito longe Eu pego Preguiçoso, né Olha isso O Iago tinha que chamar Iago preguiça, mano É o nome dele Não, não, não Por quê? Preguiçoso Olha lá Tá quebrando a folha Peguei aqui, ó Fiz graveto já Pronto Boa, garoto Toma aqui já As camuflagens O alho Ó, tem muito alho pra tu Aonde isso? Aonde isso? Jogando as coisas assim no chão Não pode jogar no chão, não Alho Por que não pode? Cadê a menina? É, pegou uma mais, ó Cadê a menina? Tá aqui pronto Ô, mano Ela tá fugindo de mim Eu acho que ela não gosta de mim, não Iago Eu acho que você tá espantando ela, velho Pronto Você já fez cadê, não vi? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Aí, ó Agora vamos pra vila E eu acho que tem que sair batendo, né Nas paredes Então, então é Eu acho que sim Tá, vamos primeiro Olha que doido Parece um quadradinho, mano Que maneiro Ó Então vamos lá, ó Vamos primeiro Nessa casa aqui eu acho que não tem, né Que nessa casa aqui não dá espaço de pôr nada Eu? Então, eu também acho que não, ué Tá, mas de qualquer jeito eu vou dar um tapinha aqui Nada Dá um tapa Nada, nada Beleza Essa daqui Também não Também não Dei tapa Essa daqui Ah, essas pequenas não tem, mano Ó, já sei que não vai ter Não vai Ixi Vamos ver a do ferreiro Talvez seja a do ferreiro Será? Vai, chega mais Aqui Bate Nada Mano, aqui também não Ô, Iago Tô achando que tá quebrado, viu Tô Também tô achando Será que tá quebrado? Hum Vai saber, viu Vamos ver agora Essa daqui tá meio estranha também Essa Já sei Essa daqui Essa daqui deve ser Ó, eu tô Ó, ó, eu tô olhando aqui também as casas As casas não tá aparecendo nada de estranho não Cadê tu? Eu tô numa aqui que tem um monte de livro Mas também bati e não apareceu nada, mano Ixi Ai, das talhas sem essa verde Pronto Ah, mano, sei lá Faltam mais umas duas casas, Iago Se não der, a gente vai ter que... Ó, tem essas... Então, tem essas casas grandes aqui também Hum, tá, vamos tentar Nessas daqui pode ter, ó Vamos bater É Ó Que? Que isso, Crone? Apareceu isso aqui agora? Você bateu aí e apareceu esse negócio Caramba, meu irmão Vamos... Cadê a menina? Vamos chamar ela Vamos entrar lá, mano Ó, moça Moça Ih, eu acho que ela se perdeu Cadê ela? Vamos ver Não é possível Moça Vem cá Ah, ela tá aqui Tá aqui no fundo Tá aqui no fundo Já tá aí Moça, o que que tá acontecendo? Vem Vem, vem, vem Cadê essa menina? Moça do céu Não se perde da gente Não, ela tá aqui, ó Encontrou, encontrou, encontrou Ah, ô, minha filha Entra aqui que a gente finalmente encontrou pra você A passagem secreta da parede Que a gente... Peraí, eu acho que ela não gosta de porta, mano Peraí Tira essa porta aqui Eu já entrei, mano Eu já tô aqui, Iago Só que não tô vendo nada Só tem uma pontinha de madeira, mano Ó, entramos, entramos Cadê ela veio? Boa, menina Chega com a gente aqui que... Eu não sei o que tem Eu já tô até com a espada aqui preparada, mano Então vamos Um, dois, três e... Abre a porta Caramba Esqueleto, o que que é isso? Esqueleto fantasma Me ajuda, Iago Tem muitos, mano Caramba Cadê a menina? Vai, não tapa Cadê a menina numa hora dessa pra ajudar a gente a bater? Toma Não, fica aí, moça Fica aí que esses bichos aqui Eu não sei se eles fazem alguma coisa Peraí que eu te ajudo Toma Cuidado, costa, Iago Costa de você, cuidado Tão fazendo ping pong de mim Toma Pronto, pronto Vai Tá acabando Um já foi Dois Três Três, vai Quatro E... Pronto Pronto Pode vir, menina Aqui, ó Vamos tirar Pode vir Ela não gosta de porta, colega Quebra a porta, quebra a porta Isso, vem Pode vir, ó Agora, olha aqui Quantos minérios devem ter Nossa Tem um bachinho, mano Aí Tá feita, mano É, agora é só você Pode pegar tudo pra você, moça Isso Olha quanta coisa aqui Agora você pode pegar tudo pra você aí E depois você faz um... Uma casa nova, né? Comprar roupa nova Tudo mais É, né? Boa, Iago Ajudamos a menina hoje E, mano Até que eu gostei Foi divertido Fazer essa... Ó, fica com umas tochas aí pra você Por que você tá dando tocha pra ela? Tô dando tocha pra ela Vai saber se ela não resolve minerar depois disso É, vai saber Bom, pelo menos a gente ajudou ela Conseguimos salvar o dia de hoje mais uma vez E... Agora o que a gente pode fazer? Dá uma ideia legal aí Agora Nós vai Sabe fazer o quê? Já sei Vamos pra outra vila testar isso daqui É... Boa Vamos procurar outra vila agora, mano Sim, bora Então vamos ver se tem mais parede dessa E dessa vez a gente fica com o prêmio pra gente, né? É verdade Então bora Tchau Tchau